Você faria qualquer coisa pra continuar nessa peça? Sexo explícito e sério. Sexo explícito e sério. Tem que ver o fácil, não é fácil. Tira a máscara, fala o seu nome e me diz quantos seguidores você tem no Instagram. Não é porque ele é um outro rio, a gente vai ter que gostar de tudo que ele faz. Verdade é outra sequência. Eu quero verdade. Não, 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 não. Quem você pensa que é? Bala sinceramente. Quem é o caudouro? É um documentário, tipo experimental, sabe? Todo feito em P.A.B. Ponto de vista, sabe inglês? Ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista. Ciana e o caos indo, tchau? Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Ele foi a嬁 Timeintos Diz. Tchau, Tchau! Tchau.